Fala rapazes e beleza? Vamos aqui ser bem vindos a mais um vídeo E vamos ver só, esse daqui é um vídeo meio diferente Por que galera? Seguinte, esse vídeo aí quando a gente tava lá na viagem em São Paulo Lá na XMA, né? E meu, eu tava falando de galera, achei um vídeo super engraçado Vindo aqui lá na cama, dando no quarto e tudo mais É galera, ou foi forte, pelo amor de Deus Ou foi forte, pelo amor de Deus Então pessoal, vou passar pra vocês aí, espero que vocês gostem Foi mais uma zoeira, não levem esse vídeo muito a sério, tá ligado? Isso foi uma brincadeira mesmo, beleza? Então, é nóis galera Então, deixem aquele like, eu tenho mais, acho que uns dois vídeos Desde a gente cantando no hotel, demais, beleza? Então, eu espero que eu possa contar com vocês aí embaixo Com o like, o outro, beleza? O meu twitter e o meu instagram, em vez na descrição Me saem lá, que é muito importante E galera, hoje é às 7h30 da noite Vamos ver uma tag com a minha irmã Então, quem ligado, tá muito legal também, beleza? E é galera, nós tínhamos 2 de jornada hoje E o tudo que lhe fez, tipo um gol, os dois Mas ainda é nóis, né? Perfeito, um beijo Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas o tempo afastar a gente Porque nosso amor é fraco demais Soube o fraco E amores fatos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei o tempo que foi Importante pra mim Na minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro da história Eu sou indiana Jones Então sem abertura Só tinha conhecido gente louca Tinha mesmo dia Eu te amo Sai da minha boca Até que um dia ele saiu Eu gelei Eu te odeio Você disse Eu também Sou rio Maluco o suficiente pra gostar de mim Corajoso o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e te encomendado Teria feito exatamente assim Ele me disse Vai Ele me disse Ele me disse Volta E eu disse Eu Tenho saudades de você Debaixo do meu cobertor Eu tenho saudades de você Ninguém que estraga tudo Ninguém que estraga tudo